do mundo dos negócios, mais especificamente o mercado editorial que lança nessa terça-feira a biografia de Elon Musk, tema para o nosso comentarista de business, Bruno Mayer. Bruno, bem-vindo. Aliás, eu já li algumas reportagens sobre isso. E ele é tratado como megalomaníaco, como workaholic. Deve ser um livro interessante, né? Muito. Da SpaceX, do X, que é o ex-Twitter, é um personagem midiático que vira notícia praticamente diariamente aí pelas suas ações que mexem com o mundo dos negócios, com o mundo acionário e também pelas suas declarações, muitas vezes controversas, né? Tem gente que vibra, tem gente que critica. E segundo também, Tiago, porque a obra é escrita por um craque, o americano Walter Isaacson. É um jornalista, ex-chefe da revista Time, também escritor das obras de Steve Jobs e Leonardo da Vinci, obras espetaculares, inclusive, que passou, o Walter Isaacson, passou quase três anos ao lado de Elon Musk. Inclusive, esteve no dia em que o empresário fechou, assinou a compra do Twitter, no valor de 44 bilhões de dólares. Tiago, o setor editorial nos Estados Unidos trata a obra como livro do ano. A editora intrínseca, que possui os direitos da obra aqui no Brasil, revelou ao programa Business que esta pode ser a biografia mais relevante dos últimos tempos. A expectativa é que seja, aqui no Brasil, o best-seller do fim do ano, especialmente no Natal. O livro aqui vai custar R$ 89,90. Vou pegar um trechinho aí, você comentou um pouco do que você leu, Tiago. Segundo o autor, o Isaacson, a obra vai apresentar a complexidade de Elon Musk, do homem. Ele chegou, por exemplo, a demitir metade dos funcionários, cerca de 4 mil pessoas, quando ele chegou a assumir o Twitter, muitos, inclusive, funcionários no Brasil. E a ideia do livro, ele diz o seguinte, é revelar a rotina e o trabalho feito em empresas como a Tesla. E ele fala muito da Tesla, ele acompanhou reuniões na Tesla, porque 70% da fortuna, até um pouco mais, dependendo do mercado financeiro, 70% da fortuna do Elon Musk vem da Tesla. Por isso que a Tesla tem um foco bem importante aí no livro. É, e o Walter Isaacson é muito bom, eu li o livro do Da Vinci, é maravilhoso. Não, o Da Vinci, o próprio Steve Jobs também. O próprio Steve Jobs, claro. É espetacular, porque eu estou muito curioso, a obra lança simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil, estou curioso aí para o livro. É isso, estaremos acompanhando. Bruno Mer, valeu, bom trabalho para você. É.